Ó, vai lavar o seu carro, seu jardim, seu quintal, você utiliza a mangueira assim ainda ó, mesmo com o dedo, só que demora uma eternidade pra tirar a sujeira e outra, você tá gastando uma infinidade de água. Agora, vou te mostrar uma maneira muito prática e útil e gastando quase nada, pra você aumentar aqui mais de 10 vezes a força da água, pra você limpar muito mais rápido e tirar a sujeira e o principal, economizando água. Pra isso ó, vocês vão precisar de uma caneta dessa daqui ó, que tenha esse mecanismo, mas na verdade a gente não vai usar toda a caneta, a gente vai usar apenas uma peça, então vou desmontar ela aqui ó, e vou mostrar pra vocês como é útil isso daqui. Quando eu descobrir eu quase caí pra trás, ó, tirar aqui tudo isso daqui ó, e a gente vai precisar apenas dessa pecinha aqui ó, já desmontei a pecinha, é essa daqui que a gente vai precisar. E o outro material que a gente vai precisar ó, é isso aqui ó, também muito simples, muito fácil de encontrar, é essa abraçadeira aqui ó, no depósito eu paguei 90 centavos, se eu não me engano, 90 ou 1 real, mas é bem baratinho, tá, só esses dois materiais. O que você vai fazer? Pega a sua mangueira, tá, encaixa aqui ó, a tampa da caneta, pode encaixar bem até quase o final, colocar bem ela, assim tá bom. Então, pega a abraçadeira ó, passa sobre a caneta e a mangueira, tá, e você vai apertar ó, mais ou menos aqui nessa posição, tá ótimo. Agora você pega uma chave de fenda, e só você apertar, pode apertar bem, quando você sentir que deu pressão, pode parar, pra não correr o risco também de estourar a caneta, certo? Então vou apertar aqui pra vocês. Ó, tá pronta a nossa gambiarra aqui, certo? Agora filma a mangueira aí, amor, ó, tá filmando, ó, não tem nada, ó, certo? Não tem bomba, não tem nada, eu vou ligar aqui ó, e vocês vão ver a pressão disso, ó, viu aqui abaixo? Viu aí galera? Então uma coisa que parece besta, mas é de grande utilidade ó, vou filmar pra vocês ali, ou até onde vai a pressão, ó. Ó lá, toma lá pro revelado, ó, ó a distância que vai, cara, olha isso, ó, muito bacana. E ó, quando eu falo em economia pessoal, é isso aqui ó, quando você usa a mangueira só assim, olha o tamanho do buraco, ó, então sai água, tudo por esse tamanho aqui ó, quando você usa a caneta ó, olha a diferença. Então aqui você vai ter uma mangueira de alta pressão e economizando muito mais água, certo?